O que é o Nego Drama? O que é o Nego Drama e do Corel? Você é Nego Ninguém! Olha só o parceiro, se liga aqui, a luz é óbvia Você tem que garantir na sua caminhada própria E olha só o moleque aqui é além Eles são bons, tudo bem, trabalha aí, seja também É Nego Drama ou Nego do Morel? Não importa, ela serve, ela serve pra alguma coisa E tu nem pra Nego serve O que é o Nego Drama, sabe que eu já vou chegar na crise de Chico Lã? Os dois não é igual, não desanima Nego do Corel só faz careta Nego Drama faz rima Aô! O Nego do Morel não faz rima não Eu chego na improvisação e os vídeos dele remando com o Marx e também com o Ticão Eu acho melhor você acompanhar Então se liga no meu papo eu chego só pra improvisar Nem pra Nego eu sirvo, tudo bem na crença Mas quem tão aqui então eu neco sua presença É Nego do Morel não faz rima não E por isso quando eu faço um crime é um crime sem se rende Nem Nego do Morel é Nego Drama Não importa, os dois são nascidos, diamante da lama Isso não entende, namorão E vocês só usam dois gatinhos aqui nesse quintal É diamante, então não tem treta Os dois é neguinho, eu pego o diamante e guardo o dedo do cacheta Pega essa bala, o dedo do cacheta é essência Você não rima aí, que inteligência Eu não quero a nossa presença, foda sim, mané Você não quer que se foda, mano A plateia toda quer entender essa barata Você não tá aqui pra nada, te conheço como nada Tu não tem dono derivado É o MC Ticão, na moral É o MC Beat, prepara pro sementinha do mal Você vai perder o forte Sem maldade é muito fraco, sozinho é só troca E o drama bate na porta e partota E aqui tá o Snortilírio e o coco da nossa oposta E o drama bate tanto, bora no que está no céu pra gente organizar Sério Vamos pra votação, ae família Qual trio conversou, qual trio conversou com vocês? Ae família Vamos fazer barulho pra quem gostou do trio do TH Barulho pro trio do Samurai Que no Samurai é um a zero Que no Samurai recomeça Vamos passar a energia Uou 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 Sem aparência sua é, mas vem o Kid John no Uou Vível com o papo I Uou 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 Cê tá fudido, a orelha dele é grande Seu rap é ruim, então ele não dá ouvido Cê é fraco demais, na moral, foi nem um pouquinho sagaz É o PH, é o Lerbo, é o Javari Pra você ver esses três animais só se for fazer um safari É o PH, é o Lerbo, é o Javari Pra você ver esses três animais só se for fazer um safari Gasta seu equilíbrio, eu quero mais que vocês parem Feio, mais feio que o Johnny, isso é evidente Não interessa, eu vou quebrar todo o seu cente Apenas as limpas são rios, a rima declara É por isso que quando cê esquima a derrota é clara Minha declara, eu lembrei dessa camisa na moral Lembra que tu chorou quando perdeu na sua mão? Moleque ta nervosinho, aqui ta dando bala Sua essência de Nutella, minha essência de Mandela Cê pega o bagulho e pega a bolha sem camela Cê pega as minas e fica triste porque cê na panela Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda Dá tranquilo, eu faço canção no cheiro Você é muito fraco, sua rima é pasma Tapa o fogo nos três, me chame de motoqueiro fantasma É o meu Deus, eu quero fantasma, assim é a ciência Olha pra mim, é o olhar da penitência Sem maldade, eu não ramelo, nem com essa moto mesmo que eu te atropelo Pobou o pau na rima, choreiro nacional E pra embora ainda fingiu, só virar em milhão de real A moral, ajuda com cachê, que parente tão no estupal Demorou, só que na vida você se joga Ele aceitou o quarto, cê se afundou na tronca Cê não mata bem, não bota o que é fantasma Eu sei que eu te digo, eu sou adorador fantasma Não faço panela, olha essa parada Você é até panela, só que não deixa elas inchadas É o meu Deus, você não consegue E assim pra ti, mas cê sabe quem é o pivete Porque ainda não é assim, não Babulho não é pra deixar inchada a panela, só pressão Viu, Viu, Viu Venceram! Venceram! Paparão, paparão, paparão! É torcedor! Vai direito! Quem vai representar vocês? Quem vai representar!! Tem mais ele, tem mais ele, tem mais ele, tem mais ele Rapaziada, terceiro lado de muito louco, tem a cara que você me trova, eu me trova com a bênção Eu quero não, eu quero ver Olha só, olha só, olha só, velho Eu sei que meu bênção é grande, mas eu vou gastar Se rir, tá no meu papo, eu chego só para apostar E mesmo o drama vai chegando, não tem toque, toque, dá um soco na plateia É igual uma luva de bota Cala a boca moleque, cada rima tá mandando um minso Fala de casar, é TRJ, você nem conhece, é 25 Vamos ser, 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 não quer gastar Pega a passagem e vai pro braz A brima muito bom do namorado, a dedarina, seu em traça do mesmo, rima ganha de rima Se você não entende, mano, eu gasto aqui na roda Rima com meus parceiros e a praça é nossa Se rima ganha de rima, a gente vai explicar Então eu te pago o salário, você para de vergonhar Porque você não entende, moleque, eu tenho quadura Você que mano, tá envergonhando a minha cultura A brima muito bom do namorado, o bumbum e o crepe é salário Menos 500 na tua porta do rec E você é fraco demais, tu tá tranquilo, mano, no marquinhos, eu sou jamais Esse moleque quer ganhar de mim sonha Ele só grita pra você não passar vergonha Só grita pra você não passar vergonha Porque ninguém é grita, então é o que você fala Não pode o bumbum, na moral, você assim parece o Frank Puxa a pena do pinka palco Puxa a pena do pinka palco Puxa a pena do pinka palco Então é o que você fala No, é um multimodal, é um bom O, 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 O Eu sou o pinka palco, então se toca Toca na braça de boa, vocês enceram Pipoca E o que você fala Pega Q é vê? O tanto contra a Flávia Pouロ vossa essa batalha Porra, o que porra é essa? Você é louco? Vamos lá para a votação familiar, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima, mas não leva em drama Barulho para cima, mas não leva em drama Barulho para cima, mas não leva em drama Barulho para cima, mas não leva em drama